Fala galerinha, beleza? O Assoares aqui pra mais um vídeo Sobre o jogo CM0102 Hoje começando aí o novo save com o Palermo Palermo aí Sei lá que divisão que é Série C2C, eu acho que é a quinta divisão Pegar um time meio quebrado, cara Um milhão e meio de saldo E um milhão e cem pra fazer contratação Aqui meu time, ó, quebrado Eu vou startar então Esse save aqui com o Palermo Tem um jogo daqui Tem um jogo hoje já Preciso cancelar essas coisas aqui, cara Não dá pra ver Agora não dá pra ver isso aqui, não E aí eu vou estar passando aqui pra vocês O que eu vou fazer Bom, vamos lá, primeiramente, tá? É... Eu sempre jogo com 24 jogadores, né? Então são dois goleiros Aí é 11 desse lado Então aqui, ó, tem 20 Tá faltando gente aqui, ó 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tem 19, então tem um aqui que é reserva Vou ter que descobrir quem que é Reservas Vou deixar aqui o treino médio ainda Goleiro Vou fazer o chute de técnica no médio Tática no ok Agora eu vou ter que achar Deve ser um novinho Ah, podemos reservas, ó, já achei Reserva Agora tá certo Então, agora tem 19 Certinho Tem um só mesmo aqui embaixo Se lipo, cara Esse maluco É ali mesmo Então, beleza Então, vamos lá Vamos ver como é que tá Minha... Preparador físico Eu tenho 4 Olheiro Olheiro Tenho todos Fisioterapeuta todos Ó, beleza Vou atrair jogador então O primeiro que eu vejo aqui, ó É esse pirou Pra ver o que tem que preste aqui, cara Vamos ver se tem algum jogador que preste ali Como eu tô num patamar fraco do time Eu coloco aqui com assim, ó 10, 10, 10 Pode ser... 15, ó Achou alguns aqui, ó Daniel Sturge Vamos ver Acho difícil ele vir Mas já ajudaria muito Olha, o cara que é 60 mil Eu tenho 5 mil disponível Mas vamos tentar Vamos contrato pra ele Até 2022 Que é um dos caras de emprego Esse zoom pode ser 3.8 Pelo ou não Jafra Saco Ah, vai ajudar também 60 mil, cara aqui também Vamos lá Vamos lá O primeiro passo que eu faço É isso aqui, ó Sempre vem aqui no Spirou E vejo o que tem de bom Defesa ou lixo Ó, isso aqui é interessante Vamos lá O cara quer muita grana, cara Que isso Muita grana não, né O cara quer grana, mas eu não tenho Agora vou botar interessado Beleza Não, não vou botar interessado não Vamos tentar ir na raça Ninguém que avisa no meu time, cara Ninguém tá acreditando na revolução do Palermo, hein O arco usou só Que interessante O Palermo vai dar uma revolução, hein Eu acredito E aí, cara Vai ser bem difícil Henrique Acho que deve ser Henrique do Corinthians Vou ajudar também Os caras são velhos, não tem jeito Mas para o começo de temporada eles vão ajudar muito Qualquer jogador que eu trazer aqui Com 40 anos é melhor Que meus jogadores O time está destruído Jucilei Não precisa de ajudar Caraca difícil aqui viu cara Vamos lá Tem o jogo já hoje Mas quer me foder e me beija Viu cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tiro de lateral direito Preciso de um lateral direito Preciso de um lateral direito Esquerda eu tenho dois Três já Preciso de Meias Eu nem vi que tinha esse Esse negócio aqui Cara Esse amistoso aqui cara Tem um time inteiro Tem um time inteiro com a penga Ó No ataque aqui você pode colocar dois centro avante Ou colocar uma avançada Que não tem avançada aqui agora Então vai dois centro avante mesmo Direito, centro, centro, centro Vamos lá Esse aqui é esquerdo Eu posso fazer isso aqui ó Tá vendo ó Ele é Euforiano ele é esquerdo Meia atacante Ele é avançado ó Eu boto ele na esquerda e o Luca na direita Mas eu vou tentar fazer essa temporada aqui com Mas eu vou tentar fazer essa temporada aqui com 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 Dois centro avantes cara Dois centro avante diária mesmo Vamos lá Vamos jogar Namas Jogaria Tudo certo Martinelli não Ó Ó Eu costumo colocar Cadê ó Meu É o Martine É o Martine Ou O meio campo ofensivo ó Que é o Felice Eu coloco esses dois aqui organizando tá Se tiver um canhoto Eu sempre jogo também um com canhoto Que dá bastante assistência Eu também jogo ele como Às vezes como organizador Beleza Eu boto aqui no máximo Já não tenho mais paciência pra ficar lendo Valermo e Ternana Ó Floriano 3x0 Vamos lá Ó Essa coisa que eu faço muito aqui no revezamento Chegou a 80% eu já tiro Vamos lá Perrete Deu lateral direito De qualquer jeito 4x1 Já perdi o maluco Olha o Abençoado Vai ser Não vou mudar não É Com a menos fiz mais um Com a menos fiz mais dois Com a menos fiz mais dois Vamos lá Vamos lá É Bom A gente já pesquisou aqui O jogador expirou Não veio A gente tira Vamos ver agora se tem jogadores a emprestar Porque eu não tenho dinheiro E os interessados Olha Achou o lateral direito Ó Mateu Pro mate Deixa eu esconder a pessoa aqui Deixa eu esconder a pessoa aqui Ó Apareceu alguns jogadores aqui pra gente Pegar emprestado Mas Vamos lá Vamos por empréstimo Ó Tem um Consigo pagar Não A vara esquerda Eu não preciso Olha os defensores Cara Que ridículo Nossa Ó Onze 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 Desarm Já vai ajudar Vai por empréstimo Cara O time do Palermo tá quebrado 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 Absurdamente Quebrado mesmo Vamos ver É meu amigo Vai ser paulado aqui Pauleira aqui Viu Vai ser Vai ser 190 mil Cara recebe Não tem como Aí não dá Né Ó Vamos esperar aqui ó O que eu faria aqui também Cara Apareceu mais ó Diminuir aqui os atributos Usar pra 13 Já apareceu mais jogador Vamos ver o que que tem de mal Ai caramba Já vi Se for o Jean Trazer esse duro imenso Ah mas é o espanhol Vamos tentar trazer esse maluco aí Contra-atago agora não vou gostar ninguém não O time inteiro de Timo inteiro de Timo inteiro de Timo inteiro de Timo inteiro de De emprestado cara Vamos lá Tô chegando uns cara emprestado aí ó Tão chegando uns cara emprestado ai ó Logshini tem 10, Farol tem 11 Vou fazer uma platena Isso é um plano, não é o meu pé Vamos por aqui Vamos lá Nesse começo aqui não tem muito o que fazer Aliás, tem muito o que fazer Só que como esse time aqui tá muito quebrado Tá muito destruído Vai ter que jogar com o time emprestado mesmo Ah, uma coisa que eu faço bastante também Tô nem vendo esses atributos aqui agora Eu boto a expirar A expirar Cara, são 41 páginas Aí você pode sim jogar os atributos aqui E dá sorte de trazer jogador De graça Tem que dar sorte, mas 3ª divisão, 4ª divisão, sei lá que divisão que é essa Cara, isso é difícil Tem um goleiro da Juventus Um quadrado que pode ajudar numa 2ª ou 3ª divisão Olha Aqui ele tá quase aposentando, mas Pode cair aqui Fernandinho Eu sempre coloco isso aqui na lista preferencial Até mesmo porque esse jogador foi muito velho Ele vai virar Regen né Então hoje eu vou procurar ele aqui no semi-scout Aqui embaixo Olha o Embraerba Beach Também 13 O Buffon Aposentado Olha Tudo isso aqui eu tô fazendo já também Pensando nos Regens Pensando nos Regens Tem que trazer esse povo aqui pro Tem que trazer esse povo aqui pro Pra alguma temporada aí que eles ajudam né Ah, são povos que estão aí com Esse piru nenhum tem esses atributos Beleza Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos lá Não seria belo aqui jogar no antigo não Chegou mais? Ainda não Paróide Sério Não quer ir pra mim também não É Ó Vamos aguardar aí o pessoal Dos empréstimos chegar Forjando o dunquezinho também emprestado Acho que ninguém tá acreditando na revolução do Palermo Ninguém tá botando ferro rapaz Galera se vocês estiverem se perguntando por que eu tô com a barba desse tamanho Relaxa porque 25 dias de 40 anos não é fácil não velho E Não vou cortar o cabelo agora não cara Tô bem sossegado Deixa eu passar essa loucura aí que eu vou Que eu vou tá mexendo com estética Bom Depois eu vou fazer outro vídeo Aqui mostrando a hora de começar aqui os jogos e tal Mas ó Vocês estão vendo aqui ó Tô começando assim Aqui é morto tá Eu vou marcar uns amistosos É bom eu sempre marcar uns amistosos sim Deixa eu até fazer isso pra vocês aqui ó 34 dias ó Então o que eu faço? Amistosos em casa? Dia 10 Dia 10 eu vou lá e marco aqui contra qualquer time aqui ó Ela deixa pra vitória pra derrota agora Ela deixa pra vitória pra derrota agora Aí 10 Bota sempre de 5 em 5 dias amistosos Vamos pegar o Brest Marcar outro 15 20 Eu marco aí um bastante amistoso cara Vamos ver o primeiro jogo oficial dia 6 de setembro Então Vou marcar mais um Chatinho 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 marcar mas Vale a pena viu 16 Nas cobre Aqui ó 31 eu marco Só tem 6 dias pra descansar pro próximo jogo Pra jogo oficial Vamos pegar o Avelino Pronto Por que que eu faço isso aqui ó Até pro time acho que Eu acho que influencia aqui na 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 No Entrosamento E aí quando eu termino o último jogo Eu já coloco O time inteiro Pra Ó Esse cara rejeitou meu pedido de Anja Amistoso Olha que banda de filho da mãe E aí quando eu termino o último jogo Eu coloco o time inteiro pra treinar intensivo né E aí eu vou jogando o campeonato cara Eu vou Vou na pauleira Entendeu Beleza pessoal Beleza pessoal Essa aqui é uma dica de começo de save tá É Sem usar agora Fazer meu canal crescer E eu também trazer mais conteúdo pra vocês Beleza Valeu Tchau